Olá, acompanhe o resumo das atividades do Governo Federal desta semana. Novo Fundeb garante aumento de 130% nos recursos para educação em cinco anos. Governo cria comitê de combate à Covid-19 com a participação de representantes dos três poderes, estados e distrito federal. O projeto Brasil Fraterno entrega 300 toneladas de alimentos à família já parecida em São Paulo. Turismo religioso, base da economia local, foi muito prejudicado pela pandemia. Esses e outros assuntos você vê agora, no Resumo da Semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto